Vamos fazer o seguinte, todo mundo que me chamou para tomar um café, vamos todo mundo junto. E a gente foi num lugar que a pessoa tem muito prazer em fazer café, vários tipos de café aqui, assim, e foi muito gostoso. Eu sou recém-chegada em São José do Rio Preto, na época fazia três meses só que eu estava aqui. Nesse café que estavam 25 pessoas, no outro mês a gente falou assim, não, vamos nos encontrar novamente. E o café foi crescendo em outro local, para a gente conhecer onde as pessoas trabalhavam, então a gente ia na empresa. E hoje ele está na oitava edição, hoje ele já vai para a noite, para poder acolher mais pessoas, porque ele começou à tarde. Então agora dia 23 de agosto a gente tem o nosso encontro. E é muito gostoso, porque o que acontece? Nasceu nesse encontro do café hoje à noite, não tem só o café, mas sempre complementa justamente...